Eu gosto de deixar sempre uma lembrança para o vídeo porque a gente congela o tempo e foi um tempo com uma qualidade nossa, excepcional, foi muito bom né gente, as imagens podem dizer tudo aí, alegria, tensa, foram momentos intensos com o Erdo e o Neinho aqui, beleza gente, bom demais família. Gente, eu estou aqui com uma celebridade, um empresário aqui do Tio Elhão Eventos, é isso mesmo Elhão? Tucurubi, São Paulo, Zona Norte, o buraco do Elhão, o buraco do Elhão, está aqui, a gente vai ter um pouquinho da técnica do trabalho dele para nós aqui em BH, é isso aí. O que que vai ser o cardápio? O cardápio vai ser um contrafilé, no alho e sal grosso, uma linguiça toscana e um arroz branco, um basicão maravilhoso, é o que nós temos para hoje. Ficou tudo maravilhoso, agora não vamos esperar mais 20, 30 anos para a gente se encontrar de novo, beleza? Até daqui uns dias, Deus abençoe a todos, tchau!